Hoje eu quero, mais uma vez, aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, defender, seu presidente, os direitos e a dignidade dos agentes de organização escolar, e, na verdade, todos os segmentos dos servidores do quadro de apoio escolar da rede estadual de ensino, que hoje são considerados, sim, até pela LDB, profissionais da educação. No entanto, aqui no Estado de São Paulo, há muitos anos que esse importante segmento de profissionais da educação vem sendo discriminado, seu presidente, do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista da jornada de trabalho, do ponto de vista das condições de trabalho. E, nos últimos anos, sobretudo nas últimas gestões, seu presidente, essa importante categoria profissional foi extremamente massacrada, eu diria, enganada. Me lembro que, recentemente, quando houve o pagamento de um bônus pelas sobras do Fundeb, os professores receberam, os diretores, no entanto, os agentes de organização escolar ficaram de fora dessa bonificação. Um absurdo isso. Nós fizemos várias tentativas e tratativas junto à Secretaria de Educação, a Seduc, na época, quando ainda o secretário era o Rocieli, mas, apesar das promessas, o governo deu um passa-muleque e não pagou o bônus. Por exemplo, seu presidente, um dos ataques a esses servidores é a falta agora de promoção, de reenquadramento, porque eles têm direito à evolução funcional, mas essa evolução não está acontecendo agora com a promoção, com a evolução, com o reenquadramento, está tudo parado. Esses servidores e servidoras já têm salários arrochados, defasados demais. Aliás, é o segmento que tem um dos piores, se não for o pior salário do funcionalismo público estadual, ganhando, muitas vezes, com os descontos abaixo do salário mínimo regional e nacional. Para os profissionais, para os agentes de organização escolar que trabalham, por exemplo, nas escolas PEI, do programa de ensino integral, não há a gratificação que já existe para os professores e para a gestão da escola. Todos os professores, por exemplo, que trabalham em uma escola PEI, eles têm uma gratificação, um determinado valor. Mas os agentes de organização escolar, que estão na mesma escola, não recebem a gratificação, nem parte da gratificação, seu presidente. Então, isso é de uma injustiça, de uma perversidade, de uma crueldade jamais vista contra uma categoria profissional. E tem mais, em relação ao ALI, ao adicional de local de exercício, que o governo deu um calote. Toda a rede estadual, ninguém está recebendo mais o ALI, porque o governo não publicou o decreto. Então, há dois meses, há mais de dois meses, que os servidores da educação não recebem o ALI. O governo redita o mesmo ataque, o mesmo erro do ano passado. No ano passado, aconteceu a mesma coisa. E nós estamos denunciando exaustivamente o não pagamento do ALI para os profissionais da educação. No entanto, os agentes de organização escolar, que trabalham nas escolas que recebem o ALI, recebem um valor inferior ao que recebe um professor ou um diretor de escola. Eu estou dizendo isso, senhor presidente, que citando algumas das perversidades do governo contra os agentes de organização escolar. Então, eles não estão tendo a promoção, a evolução, o reenquadramento na carreira. Os secretários de escola, é um cargo que existe, ele foi colocado em processo de extinção. E aí a situação é muito pior, porque nós temos aí uns dois ou três mil cargos ocupados por secretários e secretárias que não têm nenhum tipo de evolução. Enfim, é isso que vem acontecendo. Então, olha, o ALI não é pago no mesmo valor que é pago para os professores, sendo que o agente de organização escolar fica o dia todo dentro da escola, senhor presidente. Ele está em uma escola vulnerável, uma escola distante, na mesma... E o professor também está... Muitas vezes, o professor, se a escola não é PEI, o professor fica menos tempo do que o agente de organização escolar, porque a jornada do professor é outra, mas, mesmo assim, o agente de organização escolar, ele tem apenas, senhor presidente, uma parcela desse valor. Na escola PEI, ele não recebe a gratificação, o professor recebe, o diretor recebe. Enfim, são tantos os ataques. Tem essa questão salarial também, que é gravíssima, senhor presidente. Tem o vale-refeição de apenas R$ 12. Então, para concluir aqui, da tribuna da Assembleia Legislativa, após fazer essa gravíssima denúncia, mais uma vez, porque eu tenho usado, senhor presidente, sistematicamente, a tribuna e as comissões para denunciar e cobrar providências do governo. Mas, mais uma vez, quero aqui da tribuna da Assembleia Legislativa exigir que o governador Tarcísio de Freitas e que a Secretaria da Educação, que ambos tomem providências para valorizar, do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional e do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho para todos os servidores do quadro de apoio escolar da Rede Estadual de Ensino. E gostaria que cópias do meu pronunciamento fossem encaminhadas ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário de Educação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. e compartilhe esse vídeo até aqui. E SPACE enviando as coisas